Como encontrar a luz que dura mais? Uma casa possui muitas fontes de luz. A lâmpada principal por cima da mesa da cozinha, a luz do teto do hall de entrada, cada uma das pequenas lâmpadas na parte superior do espelho do seu quarto. É sempre aborrecido quando uma destas luzes deixa de funcionar. As lâmpadas LED são a solução mais fácil para acabar com este aborrecimento. As lâmpadas LED duram até 15 anos, 15 vezes mais do que as lâmpadas tradicionais. Proporcionam-lhe muitos anos de iluminação agradável sem o inconveniente da substituição de lâmpadas em sítios difíceis de alcançar. Instale-as e esqueça-se delas. Mais nada. Uma luz adequada marca a diferença.